Ok, lembrei-me agora, já tinha lembrado desta história, depois passou-me e lembrei-me agora. Ok, novo tema, histórias sobre lugares que inventam coisas sobre andar de bicicleta. Atenção, eu não me incluo nesse grupo de pessoas, tudo o que eu estou a contar, é verdade. Mas há uns anos, muitos anos, conheci um indivíduo, ele estava a trabalhar no restaurante mexicano, sou lá um restaurante mexicano em Ponta da Aldeia, lá arriba, e esse indivíduo estava a trabalhar lá e esse restaurante tanto funciona como restaurante, como bar. E eu lembro, eu ia lá muitas vezes, lá comecei a ganhar confiança com o rapaz e às tantas descobrimos que andávamos de bicicleta e Gustavo já andava de bicicleta. Só que o que eu não sabia é que o puta era um alderão, é pá, o resto inventava histórias. Ao princípio pareciam verosímens, mas depois quando ele começava a adicionar para o menor, a gente devia ir ali qualquer coisa que não podia ser. Então ele começou-me a descrever qual era a vida dele, é pá, eu estou agora aqui nos Açores, mas a minha vida é andar pelo mundo e trabalho aqui, trabalho ali, já estive aqui, já estive, mas já tinha estado em todo lado. E ando sempre com a minha bicicleta e vou conhecer os sítios e tal. É pá, a minha última experiência foi traumatizante, estive na Austrália, acabei tudo de estradas de barro vermelho e tal, não sei o que mais, muito fixe para andar de bicicleta, dizia o gajo. Mas o pior é que os cangurus, pá, se eles te veem a andar de bicicleta sozinho, eles metem-se à tua frente e dão-te um enxergo de porrada. Eu ouvi aquilo, é pá, estava tudo a correr bem, até eles chegarem à parte dos cangurus e deram uma sova de boxe, pá, e a seguir a essa história veio outra ainda mais o cambulesco e depois outra ainda mais esquisita e comecei a perceber, pá, e 80% do que o gajo dizia era tudo de canga e eu assim, eu tenho que lixar este gajo, vou convidar este gajo para dar uma volta de bicicleta para ver se ele realmente tem essa pedalada, ah, porque ele dizia que tinha uma fórmula física extraordinária e eu disse, pá, vamos dar uma volta um dia a veres que eu vou-te mostrar aqui uns trilhos e tal e ele, sim, 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 então há combinámos, encontramos ali em Ponta Delgada e fomos subir para a velva, mas não fomos pela princípio do Mónaco, não fomos pela estrada, nós fomos por uma marginal que existe ali mesmo junto ao mar, que agora está toda muito bem alcatruada e está ali um calçadão muito correto para fazer caminhadas, mas aquilo, naquela altura era tudo entre piso de terra, a terra irregular, um par, um gajo, um gajo dava olvida, aquilo era uma subida de framadinha e se for em piso de terra ainda fica mais cansativo, aí a gente arranca de Ponta Delgada e tal, conforme aquilo começa a subir, meus amigos, o gajo começa a acelerar para ali acima e eu, aí, fogo, então não é que o gajo estava a dizer a verdade, este gajo tem uma pedalada no caraças, viu, e eu, feito estúpido, vou combinar um passeio com ele, vou dar aqui uma sova todo de tamanho, e eu meto-me atrás dele, colado na roda dele, quase a lamber a roda do gajo ali à asca e ele, vai, vai, pá, aguentou para aí 5 minutos assim, ou se calhar nem isso, ao fim de 5 minutos o Mónaco encosta quase a vomitar, ai carros, estou mal disposto e tal, não me estou a sentir bem, e eu assim, pois, pois, bom o que aconteceu foi que o que as quichas de mar é bom, e depois está a abrir para ali em cima, que era para ver se as coisas batiam certo com as histórias que ele tinha contado, só que não há milagres, um gajo que não tiver treino, então aquilo era tudo treto, só que coelhos, tenho uma luz, vou voltar para trás, o que falei, até era quase sempre a descer para voltar para trás, mas para chegarmos ao topo da vela, faltava um bocado, só que vou fazer a linha parada, 5 minutos para começar a arrefecer, e passar para também fazer os treinozinhos aqui fora, pá.